O que é o cantor e compositor? O álbum marcou o retorno de Bituca, como ele era chamado, para o mundo da música depois de ter estado muito doente. O disco ganhou o prêmio Grammy de melhor álbum de World Music em 1998. Roxinol foi feita numa época em que eu estava tão desanimado com essa coisa de artista, de ser músico, que estava pensando em parar de cantar. Eu tinha até colocado uma data para isso acontecer. Seria no último show da turnê Amigo, em São Paulo, por volta de 1995. Na minha cabeça, a música era culpada por tudo de ruim que estava acontecendo comigo naquele momento. Neste show, eu passei o tempo todo meio contrariado, querendo acabar logo com tudo. E quando comecei a cantar Travessia, virei de costas para o público e vi um garoto de mais ou menos uns 13 anos, do coro roxinóis, me olhando fixamente. Naquele momento, era como se uma luz nos separasse de todos. E o jeito que aquele menino ficava me olhando, era como se ele estivesse me trazendo de volta à vida. Saí do palco, procurei o garoto e disse a ele, você salvou a minha vida. Depois dessa noite, nunca mais cogitei a ideia de parar de cantar. Eu devo tudo a esse garoto, Mardem Russo Nascimento, que hoje é meu filho. Essa é uma entrevista que ele deu, entrevista para Danilo Noir, em Tóquio, em abril de 2007. Aplausos 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 Mas eu fiquei Quando ainda chorava Mas eu gritei Pássaro deu A volta no lhe brincar Hoje não me ensinou Que só não temeu Meu doce o Senhor Em mim Hoje não como conta Do meu viver Chegou quando procurei Razão pra poder seguir Quando a música ia Quase eu fiquei Quando ainda chorava Mas eu gritei Pássaro deu A volta no lhe brincar Pássaro 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 Dentro de nós Uma harmonia Trazida Dos rostinhos Todos os rostinhos Todos os rostinhos Pássaros anjos Dentro de nós Um... Com harmonia Prazida Dos rostinhos Amor 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 Obrigado.